Música Vamos ver um vídeo aqui ó, que eu acho que vocês vão curtir Óbvio que vocês vão curtir, porque esse cara aqui é muito fo... Vamos ver esse vídeo aqui, vambora! Casa automática em 360 graus? Como assim? Música 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 Oi, e aí galera, beleza? Aqui é o Vinícius, tá um pouco escuro aqui né? Mas antes de acender as luzes, primeiro eu vou pedir pra você fazer uma coisa Vá em configurações e melhore a qualidade desse vídeo Procure por 4K Tá lá meu guerreiro Tenho certeza que você vai ter uma melhor experiência Esse é um vídeo bem diferente E eu espero que vocês curtam Mas e aí, já colocou em 4K? Já! A imagem tá bem bonita? Então bora... É, Minecraft né meu irmão, então... Mas vai... Olha lá Caraca! Ô, 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 ô! Volta lá! Música Que doido Música Sejam todos bem-vindos a Casa Automática E cara, esse vídeo é um vídeo especial Que eu quero que você aí, do seu PC Ou do seu celular, jogue comigo, cara É isso mesmo Mira seu celular pra esquerda aí, só pra você ver uma coisa Olha só, a gente tá aqui com o contador de episódios E a gente tá aqui no episódio 359? Não, deixa eu mudar isso aqui Mano, que louco! Não, Felipinho, como que você tá, irmão? Tá bem, tá bem? E é isso mesmo, galera A gente tá aqui nesse episódio especial Casa Automática 360 Eu espero muito que vocês curtam a experiência Eu tenho muita coisa legal pra mostrar pra vocês Então já me segue aqui Tô aí, meu cabeção, peraí E a nossa primeira parada é logo aqui de frente Na Casa Automática Eu vou abrir a porta pra gente aqui É só dar um pulinho E aí você pode vir caminhando Vem me seguindo Que eu vou mostrando pra vocês várias coisas Deixa eu ver Girando o mouse ou o celular aí Você vai conseguir ver tudo aqui dentro Como, por exemplo, a nossa lareira Tem a escadaria O elevador que vai lá pro subterrâneo Mas o que eu quero mostrar pra vocês É um pouco mais aqui na frente A Casa Automática passou por uma reforma recentemente E ela era bem menor E agora ela tá gigantesca Salve, Luizinho! É Tá até parecendo uma mansão automática, né? Tá cheio de espaço vazio aqui E pronto pra gente começar a fazer novas farms E novos circuitos aqui dentro Sem falar que agora a gente ganhou um mega armazém Pra armazenar tantos itens, né? Nunca Emmanuel fez o pix de um cial Agora a gente tá aqui na nossa farm de ferro Essa decoração tem uma história muito louca Porque esse golem de pedra gigante Foi obrigado a carregar sua vila Por toda a eternidade Mas ele foi aprisionado por o dono de uma forja Que derrete todos os golems que caem E transforma-os em barras de ferro E a gente chegou aqui agora no Coliseu Se você olhar pra cima aí Você vai ver a carinha desses dois O Napoleão e o da Visão Eles estão aqui, ó Eternizados como símbolo da batalha eterna Os caras não param de brigar Então, acho que ficou muito legal aqui na frente do Coliseu Entrando aqui no Coliseu Eu queria dar uma dica pra vocês aí Vocês podem pausar o vídeo Que o 360 ainda continua Então você consegue... Ah, é? Nooo... Que louco Que da hora Vai, vai! Consegue ver alguma informação Que passou muito rápido Desse jeito E sejam bem-vindos ao Coliseu Essa aranha gigantesca É aqui que acontecem todas as batalhas E é aqui que a gente decide Quem é o melhor no PVP E olha que beleza Chegamos aqui no deserto E estamos de frente Com a nossa primeira farm de ouro É uma farm usando portais E ali na frente tem uma decoraçãozinha Um rostinho do Pigma Você consegue dar zoom aí Se você estiver usando o PC Pelo zoom Merda, mano Entrou do mouse Ou se estiver pelo celular Fazendo um movimento de pinça Você vai ver que a gente tem ali Uma homenagem aos Pigma Que foram banidos do Minecraft, né? Chegamos agora na pirâmide de espelhos Galera, se você olhar até pro lado aí Pro lado esquerdo Você vai ver que a gente está próximo Ao Cristo Redentor E a torre Eiffel Ela está ali enterrada Cadê que eu não... Errada na areia Já já a gente vai dar uma olhada lá Mas cara, aqui na pirâmide Ela tem até um segredo aqui pra... Aonde que eu não estou vendo o Cristo? Que Cristo Redentor, meu guerreiro? Mas está tudo fodido lá, né? Porque não está lá não Eu vou abrir a porta Eu vou abrir aqui E aí você me segue E galera, essa daqui É uma das construções mais importantes pra mim Além desse efeito muito legal Que o vidro e a pirâmide invertida Cria aqui Que realmente parece espelho Isso daqui marcou o início do meu canal Lá em 2011 Foi meu primeiro vídeo Mostrando a pirâmide de espelhos E o mais louco É que quase 13 anos Depois Eu ainda acho esse efeito aqui Que surpreendente, mano Está muito escuro Agora sim Agora dá pra ver certinho A torre A Debaixo do Cristo Redentor Só os antigos vão entender Essa referência, cara Chegamos aqui na nossa farm De Lula Brilhante E eu vou dar mais uma dica Mas eu acho que A maioria de vocês aí Já deve ter sacado Você não precisa ficar mirando o celular Aí na cara do povo Dentro do busão Dentro do metrô Com o dedo Você consegue girar também O 360 Então fica bem mais fácil Para você interagir com o vídeo Agora sim Chegou no lugar da hora, galera Vem me seguindo aí Que eu vou mostrar para vocês Vai que absurdo Olha Vai te dar um ânimo Felipinho Seja o Kitty Forest Do Minecraft Cara Zelda Ocarina of Time É um jogo que marcou muito A minha infância E até hoje eu jogo ainda Então Sou apaixonado Fã de Zelda De carteirinha E cara Refazer isso aqui No mapa da casa automática Foi incrível Até hoje Eu acho um dos lugares Favoritos para mim aqui Me dá um sentimento Nostálgico muito grande Mas calma aí Não quebra esses vasos aí Não tem rúpias dentro Tá Mano que louco Controlar aqui o negócio Ai caramba Errei 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 Fui Neymar Errei Errei Calma Tô Volta aqui E continua me seguindo aí Que eu vou mostrar para vocês A árvore deco Deixa o like aí mano Deixa o like Isso aqui merece o like Aqui do Vinicinho Tá Foda demais esse vídeo Que isso Uma árvore com bigode Agora não me pergunte Quantos bone meal A gente usou Para ela ficar dessa altura Nossa senhora Continuando aqui Na Kokiri Jungle Mais especificamente Na Lost Woods Se você girar a câmera Você vai ver Que a gente está Nesse labirinto Muito louco É muito fácil Ficar perdido aqui Inclusive Tem várias passagens Legais aqui E eu vou mostrar para vocês O meu lugar favorito Vem comigo Tá Não vai naquela árvore lá É Japonesa Lilás Não é Ela mesmo Ela mesmo Seja bem vindo Ao reino secreto Dos pandas Que louco Que louco Olha o pandinha Que eu me comendo Olha o pandinha Que eu me comendo Ó Agora sim Agora sim Cara Vocês conhecem Aquele carinha ali É Isso mesmo Mano Fora é vim Pegando um guardia gigante Mano Que cara louco O bicho é pescador mesmo Pelo menos foi isso Que ele me contou Não sei se é História de pescador E a estátua dele Tá bem aqui do lado Da nossa farm de guardia Ele me ajudou A fazer essa farm A gente ficou muitas horas Secando o monumento do oceano Mas com certeza Valeu a pena Olha só que chuva De guardias Cara Ah Esse vulcão aqui Ficou muito da hora Mas eu nem acho A melhor construção daqui Pra falar a verdade Se você girar a câmera Aí você vai ver Que a gente tá aqui Na montanha caída A gente derrubou A maior montanha aqui Que tinha no Minecraft E fez essa central aqui O vale da mineração Com várias farms malucas Chegamos aqui Na nossa fazenda É um lugar muito legal Onde a gente tá tentando Fazer uma fazenda completa Com vários animais Com várias farms diferentes Quando isso aqui Ficar completo Eu garanto pra vocês Vai ficar um dos lugares Mais bonitos Aqui da casa automática Que louco Outro lugar muito legal Aqui da casa automática É o nosso bioma da neve Se você ir girando Aí você vai ver Que tem muita coisa A gente tem uma geladeira De fundo Que fabrica gelo Tem uma pista De corrida funcional Com cronômetro e tudo Tem uma pirâmide de gelo maluca Mas o mais louco A gente tem aqui Um futebol de cabras Isso é muito doido Salve JTV Chegamos aqui Na área 51 É a maior escavação Que eu já fiz aqui No Minecraft São 10 milhões De blocos quebrados E no meio dela aqui A gente tem Uma mega farm De slime mano Gera tanto slime Que chega a bugar O Minecraft Que louco Voltamos aqui Para o centro Da casa automática E agora eu quero levar você A uma viagem aquática Atlântida Incrível Vem comigo E agora eu quero levar você Entra aqui nesse túnel, cara. Você vai ver o quão rápido é. Calma lá, tio. Pera aí. Da onde eu vim, mano? O que é isso? E seja bem-vindo à Atlântida. Essa cidadezinha aquática aqui maravilhosa. Ainda falta trazer os atlânticos para vir morar aqui. Trazer alguns villages. Mas já está um lugar aqui bem bonitinho, cara. Oh, que foda. A Atlântida ali. Um foguete gigante. Mano, como que ele fez isso aqui? Não é possível, cara. Ele fez um lighthouse. O que é lighthouse mesmo em português? Eu esqueci o nome. É... Lighthouse. É... Farol, farol, farol. Chegamos aqui no Nether. Mais especificamente na nossa farm de Wither Skeleton. Esse lugar é gigantesco, galera. A gente passou aqui mais de 300 horas quebrando tudo, secando a lava, tirando tudo para ficar desse jeito. Mas em compensação, a gente tem aqui a melhor farm do Minecraft. A gente consegue muitos beacons por minuto aqui. É uma coisa incrível. Mas para a gente conseguir todos esses beacons, primeiro a gente tem que vir nessa outra farm, que é a farm de Wither Boss. Eu vou ficar colocando a areia da alma aqui. Entra lá. Você vai ver como é que ela funciona. Ah. Se você olhar aqui para trás, eu estou colocando aqui a areia da alma. Tá. A areia vai para lá. Olha o bicho aí. E aí, quando o Wither Boss nasce, os golems já matam ele, velho. Isso é incrível. Os golems de ferro fazem o trabalho sujo e eu só fico com a estrela do Nether. Galera, essa parte aqui, o 360 fica muito louco, cara. Se você ficar mexendo o celular aí, você vai ver o D&D todo. É muito estranho isso. Mas eu achei muito da hora ao mesmo tempo. E aí, cara. Bugou. E aí, cara, olha aqui. Eu aqui, ó. Aonde? Piscando para você. É. Oi, tudo bem? Sai fora. E galera, esse foi o episódio especial 360. 360, cara, que vídeo maluco. Bem difícil. Agora eu entendi. O episódio é 360 e ele fez mostrando a casa automática em 360 graus. Eu falo que, tipo assim, mano, eu sou burro. Eu sou burro para assistir o coisa, mano. Eu sou muito burro para assistir o Vinícius, mano. É foda, mano. É difícil. Gente, eu espero que vocês tenham curtido aí essa experiência maluca. Se você tiver curtido, já deixa aquele gostei. E deixa um comentário aí dizendo o que você achou disso tudo. Loucura. Inclusive, galera, eu queria agradecer aqui o Replay Mod, que foi o mod que a gente usou aqui para estar gravando esse vídeo em 360. É um programa incrível e gratuito. Vou deixar o link deles aí na descrição. E também agradecer aqui o Cameraman, que teve que rebolar. Fez uma upgrade aqui nas câmeras dele. Olha só. Está parecendo o quê, velho? É um carro do Google. Mas ficou top demais. Conseguiu pegar aí os melhores ângulos. Obrigadão, Cameraman. E, claro, agradecer a todos vocês pelo apoio de sempre. Chegar no episódio 360 para estar fazendo essa brincadeira. Foi muito tempo. Uma caminhada muito incrível. E sem vocês eu nunca teria conseguido isso. Então, valeu mesmo pelo apoio de sempre, galera. Vocês são incríveis. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Ah, quando eu falar fui, vocês giram a câmera aí para mim, que eu não estou conseguindo girar aqui. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. E aí, giro a câmera aí. Para mim, tem que girar rápido o celular para ficar da hora. Assim, girei. O quê, meu Deus? Onde que eu estou indo? Não é para vir aqui, não. Fih da mãe. Ó, eu curti, né? Ficou da hora, né? Ficou da hora, né, mano? Ficou da hora, né?